Há mais de um ano, cartórios de registro civil de seis estados brasileiros realizam um trabalho de emissão de certidões eletrônicas. Agora, os cartórios paulistas são os pioneiros em emitir certidões digitais. Solicitar, receber e guardar eletronicamente certidões de nascimento, casamento e óbito agora é uma grande facilidade para moradores do estado de São Paulo. A partir deste mês, cartórios de registro civil já disponibilizam o trabalho de envio de certidões digitais. Ricardo Moraes é chefe de um dos cartórios de Votuporanga. Ele conta como deve ser realizado o procedimento. Ela é solicitada através de um site, que é o www.registrocivil.org.br onde o usuário pode solicitá-la através do meio eletrônico. É só ele clicar em e-mail eletrônico, preencher todos os dados do requerente. A retirada da certidão digital é um serviço inédito oferecido apenas pelo estado de São Paulo por cerca de 840 cartórios de registro civil. Isso para facilitar a vida do cidadão. Ricardo esclarece ainda que a facilidade do serviço pode sim ajudar muito a população, mas há algumas restrições no uso do documento. A certidão digital pode ser utilizada por qualquer pessoa, onde ele vai receber, através de um e-mail, ele vai receber isso daí. O prazo de validade da certidão é igual à certidão via meio físico, onde não há validade para a certidão. E caso ela seja impressa, ela perde a validade. Após a materialização dela, a certidão digital não tem validade. E se você ainda ficou com alguma dúvida, o telefone pré-contato é o 3423 1324.